DJ Olha que porra, moleque é brabo, mas brabo de Cuiabá, tem que respeitar aí, moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade, você é o pai da direita Ela disse que tá buchuda só pra vir me complicar, olha só vem cá novinho que RD vai te falar Você foi lá no ratinho pra pedir DN, você foi lá no ratinho pra pedir DN DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Procura na 17 pra ver se o papai tá lá, procura lá na Martoni pra ver se o papai tá lá, procura lá no Elipa pra saber se o papai tá lá Olha só vem cá novinha, eu vou te avisar A tua vizinha estourou, mas seu neném, esse filho não é meu, esse filho é de mim Quem mandou fica buchuda, quem mandou fica buchuda, quem mandou fica buchuda, aguenta filha da puta É o DJ Oliver tocando Aguenta filha DJ Oliver porra, moleque é brabo Mas pra gente foi abato DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Ela disse que tabuxuta só pra vir me complicar Olha só vem cá novinho que RD vai te falar Você foi lá no ratinho pra pedir DN Você foi lá no ratinho pra pedir DN DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Procura na 17 pra ver se o papai tá lá Procura lá na Martoni pra ver se o papai tá lá Procura lá no Elimpa pra saber se o papai tá lá Olha só vem cá novinha, eu vou te avisar A tua vizinha estourou, mas seu neném Esse filho não é meu, esse filho é de mim Quem mandou ficar buchuda Quem mandou ficar buchuda Aguenta filha da puta É o DJ Oliver tocando Aguenta filha da puta DJ Oliver porra, moleque é brabo Mas pra gente foi abato DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade